O projeto, que ficou conhecido como IntegraGência, foi desenvolvido pela Agência Escola de Comunicação Pública e Divulgação Científica da UFPR. A ideia foi promover a integração entre o grupo, já que são muitos participantes e de áreas diferentes. O objetivo é que esses encontros aconteçam de tempos em tempos. Durante a primeira tarde, os integrantes fizeram atividades de desenho, nas quais tiveram que contar um pouco mais sobre quem eles são, gostos pessoais, além de adivinhações sobre os outros participantes. A atividade provocou, inclusive, comoção. Cada pessoa que está aqui, que tem um perfil muito diferente um do outro, tanto alunos que fazem música, que fazem arte, que fazem design gráfico, como cada um percebe os outros alunos dos outros cursos, como que eles percebem os professores dos outros cursos, como que os professores percebem os alunos. Então, sempre nessa tentativa de representar visualmente, e daí a gente está pensando aqui por meio do design, né? Como que as pessoas imaginam, têm essas expectativas e preconceituações mesmo, preconceitos em relação ao outro grupo. Kelly Prudêncio é coordenadora da Agência Escola e esteve presente no primeiro dia do projeto. Ela reconhece a importância desse tipo de atividade. Como a equipe da Agência Escola de Comunicação é uma equipe muito grande, a gente, junto, né, a iniciativa foi do professor Marcos Beccari de iniciar uma série de encontros que a gente, que a partir de agora vamos chamar Interagência, para trocar experiências, para ver em que pé que as nossas atividades na Agência Escola estão. Então, esse primeiro momento é para justamente se reconhecer como um setor no qual a Agência Escola foi forjada e também para, enfim, construir uma, aproximar as pessoas para que a gente possa realizar os nossos trabalhos de forma mais integrada. A Agência Escola tem como objetivo ampliar a formação dos estudantes e a visibilidade da UFPR na sociedade. As atividades são desempenhadas por bolsistas de graduação e pós-graduação. A gente quer mostrar que a universidade, ela realiza um trabalho diário, que os pesquisadores, estudantes, funcionários técnico-administrativos, todos realizam um trabalho que é interessante, que é importante para a sociedade, mas que a sociedade não conhece. Josiane Paixão é estudante de Relações Públicas e, entre uma atividade de desenho e outra, comentou sobre o quanto aproveitou o projeto para se aproximar dos novos colegas de trabalho. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar juntos, conhecendo uma ou outra. Então, está sendo bem divertido, uma experiência muito legal. E o que você achou das atividades? Olha, no começo eu fiquei um pouco intimidada, porque eu não sei desenhar, mas é também algo para quebrar o gelo, para a gente deixar essa vergonha de lado e tentar dar o nosso melhor. E não se importar mesmo com o que a gente vai fazer ali, mas sim com estar aqui com as pessoas, se conhecendo e se divertindo.